Olá, amigos, eu sou o Alexandre Lima, do canal Alexandre Lima BR, e por menos Estado e Mais Liberdade, vamos tentar entender a lógica da votação em Minas Gerais. É muito estranha, né, candidatos aí vencendo o primeiro turno como o Zema, né, que ou é favorável ao Bolsonaro ou a pessoa que vota no Zema é contra o Lula, o que para a dicotomia Bolsonaro e Lula vem a dar no mesmo, né. Carlos Viana, que é candidato do partido do Bolsonaro também, de jeito nenhum o eleitor iria votar no Lula, então o eleitor do Lula é Calil, né, vamos até considerar Calil ou os demais candidatos que ficaram em quarto, quinto lugar. O quarto lugar teve votação inexpressiva de 60 mil votos, então, assim, é muito, muito estranho, né. Senador Cleitinho, apoiado pelo Bolsonaro, venceu. Nós tivemos o deputado federal mais votado do Brasil nessas eleições e o mais votado na história de Minas Gerais, que foi o Nicolas Ferreira, com um milhão e meio de votos, até por risse a votação dele, porque acaba puxando pessoas desconhecidas pelo sistema proporcional, mas está explicado em outros vídeos aí, a gente vai comentar mais à frente. Mas, de qualquer maneira, o 0,1 do Bolsonaro aqui, Bruno Engle também para a estadual, puxou umas outras pessoas com ele também. Então, assim, massivamente a votação pró-Bolsonaro, né, ou anti-Lula, que volta a dizer, nesse momento vem a dar no mesmo, e o Lula ganhou em Minas Gerais com 5 pontos percentuais. Muito estranho. Vamos tentar entender isso. Para o governo, quem votou no Zema, né, foi 6 milhões, aproximadamente 6 milhões e 100 mil votos. No Calil, 3 milhões e 800 mil votos. E para o Carlos Viana, 800 mil votos. Vamos colocar aqui, gente, que todo mundo que votou no Calil, votou no Lula. O que é, o que faz todo sentido, né? E vamos colocar uma coisa que não faz sentido nenhum, que quase 20%, vamos roubar aqui um milhão de votos do Zema, um milhão de votos do Zema, de quem votou no Zema votaria no Lula. Pô, né, a pessoa que vota no Zema, tudo bem votar no Filipe Dávila, né, mas votar no Lula, né, é a pessoa mais anti-Lula que existe, né? Então, assim, ou é Bolsonaro, vai ser Filipe Dávila, não vai ser no Lula, né? O Filipe Dávila teve uma votação inexpressiva, pouquíssimos votos. Então, a maioria esmagadora dos eleitores do Zema é Lula. Mas vamos dizer, vamos roubar aí um milhão de votos que seja pro Lula, que o cara votou no Zema e no Lula. Carlos Viana, pô, candidato do partido Bolsonaro, aparecendo foto junto com o Bolsonaro, mas vamos colocar aí que mais 200 mil votos dele aqui, ó, foi pro Lula. O cara doidamente votou no Carlos Viana e no Lula pra presidente. Aí a gente coloca aí, nessa dicotomia, um milhão e duzentos mil votos para o Lula. Então, a gente somado com os votos do Calil, só pra dividir, eu vou colocar em algarismo romano, tá? Então, cinco milhões de votos pro Lula, né? O Lula teve mais do que isso em Minas Gerais, já foge aqui totalmente da racionalidade. Vamos colocar a votação do Zema e do Carlos Viana juntos aqui, que vai dar quase sete milhões de votos. Então, na proporção, nós vamos colocar isso daqui igual a sete vezes a diferença da curva entre um e outro, né? Entre os sete milhões, então aqui vezes mais os sete milhões. E a gente tem que tentar achar dessa curva, aí é trigonometria básica, né? A tangente, né? Então, nós temos aqui o cosseno, seno, né? Nós temos aqui a tangente, né? Do eixo aqui. E a grandeza, o valor que a gente quer achar. Então, aqui na curva do ângulo, né? Nessa curva aqui, vamos colocar que seja ali uns 30 graus ali a diferença. A gente quer justamente achar isso daqui. Isso daqui vai dar um valor positivo, né? Nós temos aqui negativo, positivo, negativo. Então, trigonometria básica, a gente chega para calcular nesse fenômeno aqui, nessa equação que... Opa, peraí. Eita, puta que pariu. Por isso que deu merda, tá? Tá explicado. Gente, ó, concentrar agora nisso daqui, ó. Tá, ó. Branco, nulo, abstenções. Pô, mais de 20% das pessoas não foram votar. Olha esses branco e nulo aqui. Já é a diferença do Lula em Minas Gerais. E no Brasil todo, gente. Correr atrás aí. Ah, fui viajar. Ah, vou descansar. Ah, não quero votar. Gente, vai lá porque é o rumo do Brasil. A gente não tá falando do cara... Ah, o Bolsonaro tem defeito. Eu não gosto do Bolsonaro. A gente não tá procurando um marido. Não tá procurando um amigo para jogar truco. Não tá procurando um convidado para o churrasco para ficar contando piada ruim. Se fosse isso, concordo com vocês. A gente tá falando dos rumos do país e política é a arte do possível. Nem sempre a gente vai ter o melhor candidato. Comparar o Lula com o Bolsonaro, pô, o Bolsonaro é praticamente um santo. Então faça a sua parte. Não deixe o país cair nas mãos desse Lula novamente, tá? Conto com vocês. Muito obrigado.